Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Wou! 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 Vaca da calçada! Vaca da calçada! Eu tenho um gifnetiozão aqui que eu não sou capacho Realmente fica quietinha e olha pra baixo Que o bagulho é verdadeiro Quem faz a situação quando a rima é de verdade A força vem até do chão Wou! 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 Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Tem a fé атриça! Por isso que é sentido na noite a ditfeeding Pode chover ou molhar Só que você vai afundar até no raso Seu verso é escasso e eu embrazo Mostrando que não é chuva ou só o que vai ser improv É a disposição que faz menor daqui Sem o mic com a ação e nunca mais vai jogar lolo Porque você é só um atrapalhado de internet Você tá desconexo? Vou te conectar Olha que não é metrô Mas atropelo moleque Tá na frente do meu trilho, eu vou ter que te atrilhar Por isso que eu trago no meu verso Inverso no universo e compresso em tudo que eu pensei Cê quer pagar de pá? A aldeia tem xamã Só que eu nunca vou ser xamã, porque na rima eu sou sensei Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Kervão Todd 2 a 0 Todd Recomece, filha Soltar nós, 20 bucks Então é isso, cê falou até da desorganização Mas eu te falo que isso não é o problema Emblema é CTE, organização Pra organizar, desorganizar a baderna Pra derrubar o sistema Então é isso que vai ser uma união Da junção, isso é pra elevar a voz É nóis, mas a rua não é nóis A rua é todo mundo Por isso que o Sugismunda é aquele que faz por nós Então, se você não fará Eu digo na moral Temer não fez por nós Quem sabe Rastafará E na cultura de Judá Eu me torno um leão pra poder elevar minha voz Ô louco, e aí Kervão Mata ela, mata ela, mata ela Matem, mata ela Uou, 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 uou Cê falou da aldeia terra preta que sem papo torto Se eu tô na aldeia tranquilo com sangue de caboclo Fazendo a minha rima Dominando o Brasil Mostrando que é talento o bagulho que cê nem viu Mas tudo bem, cê tá ligado? Olha que bosta Fala que eu sou só a nossa internet Ganhei mil real nas suas costas Lá na sua batalha Cê sabe que tá moeado Aí quem não rima bem a desculpa é que foi roubado Cê sabe tio, olha só assim que tu mutua Se cê não rimou bem né, eu jurada A culpa é sua Sabe né tiozão Emicida falou É tipo jogador com fã bola porque não sai gol Cê sabe né tiozão Bagulho é sem erro, ó só Quando cê fizer uma merda cê assume seus B.O. Quem vencerou? Quem vencerou? Quem vencerou? Quem vencerou? Quem começa? Quem começa? Eu escolhi Que vão, bate e volta Eu quero ver, eu quero ver SONQUI! Geral, geral, geral Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vão, vão Vão Aê Cê tá entendendo tio que isso daqui não é viagem Não ofender os outros, falar que joga lol Ainda faço rap de mensagem Com certeza mesmo o bagulho também retrô Mas é aquela rima que atrapalha Mas que rimador de metrô Por isso eu falo a rima véia Jurado também é pago Eu acredito é na plateia Que gritou o meu nome Vão ter que cê não é homem Por isso que eu represento Mesmo sem ter microfone Jurado é comprado Olha aí a intriga Não confio na plateia quando ela toda é sua amiga Tá vendo né tiozão? Aí ficou fodido Só confio na plateia quando são desconhecidos Você fala de umas coisa arrasada A plateia nem me conhece Que eu li semana passada Por isso na sessão eu peço um drink Eu nunca fiz o meu nome Memutando até Kalevinsky tio E eu sou sujeito homem Eles podem não lembrar Mas não vai esquecer meu nome Tá vendo né tiozão? Com certeza eu não respeito Porque quando eu boto o feio Chego eu faço o que tem feito Ninguém vai esquecer seu nome Meu chegado Realmente foi o gordão Que perdeu o pôr achocolatado E é isso Ninguém vai esquecer seu nome Tá lá e fica enterrado Olha só que o bagulho tá esquisito Você achou colatado Tá brava porque hoje Não tomou chamito Acontece Você tá entendendo na partida Batalhando contra o gordo Você quer falar de comida? Chamito então chama na rima de uns milênio Sou pobre não tomei chamito Mas na rima eu virei gênio Por isso que eu digo na sessão Chamito é coisa de rico Nós rouba os dano não Palmas pra essa batalha É melhor, chamito é uma coisa de boy É coisa de boy mesmo Vamos lá Barulho para as rimas do que vão? Toddy Quer voo? Toddy Toddy 2 a 1